Você é bem-vinda aqui, a casa é sua, pode... Senhor, bem-vindo, bem-vindo mais uma vez, estamos aqui na casa do Senhor, festejando hoje, fazendo homenagem, bem-vindo, já começamos a orar, chegamos agora, já estamos orando, agora dá início, mais um culto festivo neste lugar. E a gente vai tomar tudo para vocês, para a sua paz, para vocês, que coisa maravilhosa, né? E o Senhor Jesus nos contemplou, estou aqui homenageando todos os pais, né? Primeiramente o Papai do Céu e segundo os Pais da Terra. Então essa homenagem é para todos os pais do mundo inteiro, para vocês que vocês merecem, né? Receba esse presente do Céu e o Senhor Jesus nos contemplou hoje para vocês. Amém! Vamos continuar, né? Assistindo, vamos continuar, né? Vem tudo o que a gente vai fazer. Estou muito nervosa mesmo, porque eu trabalhei muito para fazer essa coisa maravilhosa para vocês. Tá bom? Vamos lá! Vai lá, se eu mando um anjo para aquele... Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tomato Quando ele fala que vai fechar a boca É porque ele já fechou Ele já fechou Agora o que faz eu e você, querendo tomar posição, depois que Deus fechou, igreja, quando Deus fala, ele cumpre, e ele nessa tarde, ao teu favor, ele fechou a boca de alguém, para te dar vitória, replaçai, na Lama da Assúdia, Deus fechou a boca de alguém, nessa tarde, e eu quero dizer a você, nessa tarde, o leão que estava rigido, deixa eu te falar um negócio, não vai mais rigir contra você, não vai se levantar mais contra a fronta, replaçai, na Lama da Assúdia, o leão que deixa falando em igreja, é o teu adversário, ela era a Lama da Assúdia, reteplaçai, quando ele fala, ele cumpre, e ele está cumprindo, ele está cumprindo, porque quem se levantou contra você, nessa tarde, está ficando mudo, você crê? você crê que papai pode fazer isso? Terema na Assai, Replão, Venaya, sai, olha no estado que você chegou aqui, e olha agora como você se encontra, para você saber que é teu negócio, replaçai, a dor que você estava sentindo, quando você colocou os pés aqui, papai curou, você quer esse negócio? Laramana, sai, não é médico, nenhum, que vai fazer, aleluia, você sair curado do negócio, mas Deus, ele faz, e ele nessa tarde está curando, ele está curando você, Laramana, sai, saia do meio dos cadencedores, se você quiser que o leão feche a boca, aleluia, então você tem que sair do meio, aleluia, Laramana, sai, escute, tepla, sai, enquanto você estiver no meio dos cadencedores, falando de AIB, queimando AIB, nunca a boca vai ser fechada, é o que 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 é, Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti